Dança, rebola, estiga Dança, rebola, estiga Deixa ele maluco, menina bandida Chegue para tudo Deixa essa menina beber Bebe tequila, não liga Só quer curtir a vida Junto com as amigas Deixa essa menina dançar Chega na balada, é destaque Bota Christian, Edi Hart No pagode, ela samba E no funk, para o baile Tá no camarote reservado Whisky só importado Se amarra na tequila Mas nunca sai do salto Os moleque olham e se perguntam Essa menina é uma loucura Se juntar com as amigas Aí ninguém segura Dança, rebola, estiga Deixa ele maluco, menina bandida Chegue para tudo Deixa essa menina beber Bebe tequila, não liga Só quer curtir a vida Junto com as amigas Deixa essa menina dançar Chega na balada, é destaque Bota Christian, Edi Hart No pagode, ela samba E no funk, para o baile Para o baile Tá no camarote reservado Whisky só importado Se amarra na tequila Mas nunca sai do salto Os moleque olham e se perguntam Essa menina é uma loucura Se juntar com as amigas Aí ninguém segura Ela rouba a cena E joga o cabelo Só pra me impressionar Manda beijo Abusada E sabe provocar Ela não sabe o salto Lariz se encinado E calve que quer morrer Se morosa Poco reto E faz acontecer Aí nem tem palavras Como eu vou te explicar O conselho de amigo Deixa essa menina dançar Dança, rebola, estiga Dança, rebola, estiga Deixa ele maluco Menina bandida Chegue para tudo Deixa essa menina dançar Bebe, temquila, não liga Só quer curtir a vida Junto com as amigas Deixa essa menina dançar Deixa essa menina dançar Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?